Música Número Trabalhador Timor-Leste, não é bem serviço ilegalmente e a Austrália no Correia do Sul, menos só na. Secretário Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico do Rosário Ateteng, Caratina Timor-Leste, Lihussi Sefope, Haruka Trabalhador Ba Serviço Ilegalmente e a Correia do Sul na Austrália, Número Trabalhador Timor-Leste, não é bem serviço ilegalmente e a Austrália no Emprego, mas também é trabalhador Balum, se continua serviço, também é a economia familiar, Alarico do Rosário Ateteng, Trabalhador Timor-Leste, não é bem serviço Ilegalmente e a Correia do Sul na Austrália, mas que o contrato termina, não é bem serviço, mas se precisa não é trabalhador, não é? O serviço Ilegalmente e a Austrália é morto 4.457 pessoas, mas também vale o contrato roto, os contratos rotos, vale o contrato quando determina se vai ser fila também Timor, depois Malaya se evoluiu para ali. Agora, mais ou menos se existe Lolo, se serviço Ilegalmente e a Austrália, dois mil e vinte e vinte e tal, às vezes trinta, se existe. Agora se recensou, mais também o contrato roto, se recebe mais descansa a terra e a família, depois Malaya se vai para ali. Agora a base de dados, 4.457 pessoas Ilegalmente e a Austrália. Nemos 4 mil e tal, também, e a valor contrato matem fila, agora existe 3 mil e tal. Então, quando a gente vai Ilegal, nós Ilegalmente e a gente vai para ali, e a base de dados vai para a condição, a situação, a situação, por exemplo, na Austrália, como a gente vai ver quando a situação Covid, se a fila mais Timor, e aí eu vou para que eles compreendam. Então, sin에게 existe esse sistema. E há tempo passado, Covid, todos nós não fizemos o serviço, todos mantêm even. Então, nossa vida é caro na Austrália. ただ, seamento, eu vou para a casa, A criação de FOPC é um esforço a Ana Fátima, onde o serviço é muito que o trabalhador Cira, que estão fazendo em Timor-Leste, que estão criando o campo de serviço. Total, o Timor-Leste não tem serviço, e a Rai Liur, a Nessão, a Austrália, a Muto, Rihung Hat, Atos Hat Racing, e a Correia do Sul, Rihung Tolo Racing. Teresinha Lelang, Dilma Suzeti, Jemen.